Bom gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a importância da filosofia na vida cristã e na teologia cristã. Por que eu vou fazer um vídeo sobre isso? Porque recentemente eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que para você ser teólogo você precisa ser filósofo, porque lá na época de Lutero os teólogos na época estudavam anos e anos filosofia e por isso era imprescindível o uso da filosofia, como se você fosse apenas um teólogo, então você sem saber muita coisa de filosofia, então você não presta como teólogo. Basicamente é isso, então alguém como eu, por exemplo, que sou teólogo e também que estou focado na área tanto de teologia como de história, não teria valor já que eu não sou formado em filosofia, não tenho muito interesse por esse tema e segundo essas pessoas não são muita gente, até onde eu sei, mas pessoas interessadas em teologia geralmente tem essa tendência em filosofia, geralmente tem essa tendência de acabar de certa forma superestimando a filosofia, colocando num patamar muito alto, quando na verdade, na minha opinião, não é para ser colocado nesse patamar tão alto. Então, em primeiro lugar, a razão pela qual eu não acredito que deva ser colocada a filosofia uma importância tão grande quanto essas pessoas colocam, é porque a própria Bíblia não dá esse valor para a filosofia. Embora a filosofia já existisse na época do Antigo Testamento, pelos gregos, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, que escreveram muitos livros de filosofia, mas entre os hebreus, ou seja, entre o povo de Deus do Antigo Testamento, você praticamente não vê filosofia nenhuma. O único livro do Antigo Testamento que você anota algum tom assim, um pouco filosófico, é Eclesiastes. O resto inteiro você não encontra praticamente filosofia nenhuma. A palavra filosofia você não encontra, você não encontra algum tipo de teoria filosófica no Antigo Testamento em lugar nenhum. Aí você vai me perguntar, bom, tudo bem, mas e o Novo Testamento? Paulo não era um filósofo, não citava filósofos, por exemplo? Na verdade, não. A gente vê claramente que Jesus não era um filósofo, ele elegeu 12 discípulos, nenhum deles era filósofos, eram pessoas absolutamente simples, eram pescadores, eram pessoas pobres, eram pessoas simples, eram pessoas incultas para os padrões da época. E Paulo era mais culto, era mais erudito, mas também não tem nenhum texto que diga que ele era filósofo ou que tivesse um interesse muito grande por filosofia. Um detalhe muito importante, Paulo algumas vezes ele cita poetas pagãos, mas ele nunca cita o filósofo, ele nunca cita Platão, ele nunca cita Aristóteles, ele nunca cita Epicuro, ele nunca cita esses autores gregos que eram os mais renomados daquela época e os mais famosos até hoje. Existiam vários lá e Paulo nunca cita um desses filósofos famosos. No máximo ele cita algum ditado de algum poeta pagão e mesmo assim não é nem como se fosse alguma coisa importante, é uma citação de passagem. Então, o que a Bíblia realmente afirma sobre a filosofia? Eu fui trazer uma pesquisa bíblica, você pode fazer a mesma pesquisa se você quiser, eu vou colocar alguns links aqui para você pesquisar, e só a palavra filosofia aparece uma vez só no Novo Testamento, na verdade na Bíblia inteira, já que não aparece no Antigo. Esse texto é exatamente Colossenses capítulo 2, versículo 8, vamos ler lá. Tenham cuidado para que ninguém vos escravisse a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então, a gente vê aqui que na única vez em que a Bíblia inteira usa o termo filosofia, ela fala de uma filosofia vã e inútil. Não é para enaltecer, não é para pregar uma filosofia, não é para dizer, vocês têm que estudar filosofia, porque é muito importante isso, como se estivesse acima da teologia, estivesse acima da vida cristã. Não, a única vez que a Bíblia inteira menciona filosofia é no contexto negativo, é no contexto pejorativo. E também tem uma outra ocasião onde a Bíblia não menciona a palavra filosofia, mas menciona filósofos. Essa única ocasião está lá em Atos 17 e 18, que diz, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, está falando de Paulo, alguns perguntaram, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, a única vez que a Bíblia menciona filosofia é no contexto negativo, e a única vez que a Bíblia menciona filósofos é Paulo discutindo com essas pessoas, entrando em contenda com essas pessoas, e não aprovando ou enaltecendo esse tipo de gente. Inclusive, na continuação dessa mesma passagem, no versículo 31 diz, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, está falando de Deus, é claro, por meio do homem que designou, está falando de Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Verso 32, quando ouviram falar sobre a insurreição dos mortos, alguns deles, está falando dos filósofos, zombaram e outros disseram, a esse respeito nós os ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Então, a gente veja que, embora uma minoria, alguns poucos, daquela região, desse discurso de Paulo, aceitaram o que Paulo falou, tiveram algum interesse, mas a esmagadora maioria virou as costas para Paulo, não tiveram nem aí, não estava nem aí com aquilo que Paulo disse. Eles entraram em contenda com ele, discutiram com ele, eles zombaram dele, dissem que ele era... Vamos lá, voltar no termo que eles usam, dissem que ele era o tagarela, o que é bem irônico, já que os filósofos são aqueles que mais costumam falar e tagarelar, mas eles achavam que Paulo era assim. Então, Paulo, em nenhum momento, ele não tece os filósofos, a própria filosofia. Ele vai lá para discutir com os gregos, e os gregos mesmo, eles ridicularizam Paulo, eles desprezam Paulo, e a aceitação entre os gregos do evangelho é muito pequena, é muito, pelo menos nesse período inicial aí, a aceitação do próprio apóstolo, ela é muito pequena, e bem menor do que nas regiões em que Paulo pregava, onde havia menos influência da filosofia grega. E esse é um detalhe muito importante, eu vou ler aqui mais texto daqui a pouco, mas um detalhe muito importante, se frisar exatamente isso, Paulo obteve um sucesso muito pequeno quando ele foi pregar lá em Atenas, no Areópago, mas quando ele ia pregar em outros lugares, seja da Judéia, seja de fora da Judéia, para pessoas da Ásia Menor, por exemplo, até lá na Europa mesmo, ele tinha uma aceitação maior, a gente vê mais gente se convertendo, no Pentecoste mesmo, 3 mil pessoas se converteram em uma única pregação, então a gente vê que lá no texto de Atos 17, apenas um punhado de gregos se converteram, mas quando Paulo ia pregar, ou qualquer outra aposta ia pregar, em outras regiões menos influenciadas pela filosofia grega, eles tinham uma aceitação maior, então, ironicamente, a filosofia grega, que é tão enaltecida nos dias de hoje, ela era, na verdade, um fator de resistência ao cristianismo, e não uma coisa que fazia as pessoas se aproximarem, e terem mais interesse para os evangelhos, era uma pedra no sapato do evangelho, por assim dizer. 1 Coríntios capítulo 1, é onde Paulo fala muito claramente disso, com todas as letras, em todas as palavras, a partir do versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador dessa era, acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus, e loucura para os gentios, aqui Paulo deixa bem claro, que esse loucura para os gentios, está falando justamente dos gregos, por quê? porque na sabedoria dos gregos, o evangelho era uma loucura, é exatamente o contrário daquilo que essas pessoas afirmam ou presupõem, porque eles acham assim, vamos fazer uso da filosofia, pelo uso da razão nesse sentido, da filosofia patônica grega, a gente vai alcançar, vai chegar à verdade, e é justamente o contrário, Paulo diz, vocês fazendo uso desse tipo de filosofia, desse tipo de sabedoria humana, o evangelho para essas pessoas, que fazem uso desse recurso, é uma loucura, é uma coisa que não tem cabimento, é uma coisa nada a ver para eles, por isso que Paulo diz isso, e ele fala, por isso que Deus não, perdão, porque Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, destruiu a sabedoria dos sábios, rejeitou a inteligência dos inteligentes, é que ele está falando dos gregos, porque diz que os gregos procuravam sabedoria, mas o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, em outras palavras, o mundo poderia ter chegado ao conhecimento, de Cristo, por meio da filosofia grega, mas foi isso que aconteceu? Não, foi o contrário, a filosofia grega afastava as pessoas de Deus, ou pelo menos, do verdadeiro Deus, a gente vai estudar a filosofia lá de Patão, é o contrário do cristianismo, é exatamente o cristianismo jogado de ponta cabeça, as avessas, a gente vê, o Patão ele cria num universo eterno, dicotômico, numa alma imortal, numa alma pré-existente, ele acreditava numa pluralidade de deuses, ele acreditava que o universo era cíclico, que ele era eterno, que ele nunca teria fim, ele acreditava numa série de filosofias, que se você tem a transportar isso para o cristianismo, você não vai conseguir encontrar a base, inclusive, ele foi um dos principais pais da doutrina da reencarnação, que é muito forte em Patão, e dali ela se tornou muito conhecida no resto do mundo, então, se você for pegar a filosofia grega, e tentar transportar isso para o cristianismo, ou mesmo aceitar aquilo que eles afirmam, você vai chegar em um monte de conclusão, que é completamente distante do evangelho, e o grande erro dos escolásticos, que eram os teólogos lá da época da Idade Média, foi justamente tentar pegar essa filosofia grega, que Paulo tanto atacou, condenou, criticou, e falou que leva para longe do evangelho, e tentar misturar ela com o cristianismo, tentar, de certa forma, pagarizar, por assim dizer, a fé cristã, tentar fazer a doutrina cristã, se encaixar no método de filosofia, de pensamento grego, que é justamente aquilo que fazia as pessoas, se distanciarem de Deus, e o resultado, obviamente, não podia ser bom, a gente continua a leitura lá, de 1 Coríntios 1, a gente vai lá, verso 26, irmãos, pensem no que vocês eram, quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas no mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas no mundo, para envergonhar as fortes, ele escolheu as coisas insignificantes no mundo, as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, o que Paulo está falando aqui, é perfeitamente óbvio, perfeitamente claro, a filosofia, o grega, o método de sabedoria humana, que eles tinham, não aproximava as pessoas de Deus, não levava elas ao conhecimento, da verdade divina, pelo contrário, essas pessoas eram as que mais tinham resistência, a aderir a fé cristã, a aceitar as verdades do evangelho, por isso que Paulo diz, Deus escolheu justamente as pessoas mais, entre aspas, incultas, mais insignificantes, aos olhos do mundo, aquelas pessoas que mais estavam, no caminho contrário de tudo isso, de todo esse método de racionalização, das coisas, é justamente aquelas que Deus escolheu, para anunciar o evangelho, e para aceitar a mensagem da cruz, que é loucura, para isso que aceitavam a filosofia grega, então, em resumo, não é preciso você ser filósofo, para ser teólogo, inclusive, é muito importante destacar isso, as comunidades para as quais os apóstolos escreviam, não eram de filósofos, eram pessoas extremamente simples, eram pessoas, muitas delas incultas, analfabetas, inclusive, se você pega qualquer livro de história da igreja, não importa se é católico, protestante, ortodoxo, o que quer que seja, é unânime isso, o cristianismo era mais aceito, no início, entre as classes mais populares, claro que, existiam sim, pessoas da elite, que aceitavam o cristianismo, evidentemente, mas, a grande maioria, a massa, de cristãos, que mais aderiam à fé cristã, era justamente, as classes mais baixas, o cristianismo tinha muita adesão, entre mulheres, entre escravos, entre pessoas pobres, ou seja, as classes populares, naqueles que eram marginalizados na sociedade, naqueles que não tinham recebido a instrução, desse tipo de filosofia, de filósofos helenistas, então, entre essas pessoas, são as que mais aderiram ao cristianismo, e são esses, esse tipo de gente, exatamente o tipo de gente, que era, as que faziam parte da igreja, que Paulo escrevia, Corinto, Galáxia, Éfes, etc, não eram pessoas cultas, intelectuais, membros da elite, claro que, eventualmente, havia um ou outro assim, lógico, mas, a grande maioria, a massa de convertidos, eram pessoas simples, e Paulo, se você ler as epístolas, todas elas, são extremamente simples, de você entender, você leva um livro de Platão, de Aristóteles, para um condenado na cadeia a ler, para uma pessoa inculta, uma pessoa simples, ela não vai entender nada, do que eles estão falando, muita pessoa instruída, a não ser que seja filósofo formado, tudo mais, mas, muita gente instruída, que tem outras formações, se dá um livro de Aristóteles, de Platão para ler, as pessoas não conseguem entender nada, ou pouca coisa, agora, se dá a Bíblia, para as pessoas lerem, elas conseguem entender, a mensagem do Evangelho, perfeitamente, pode, claro, não ser que elas consigam, fazer uma hermenêutica profunda, de alguns textos bíblicos, e tudo mais, como também não é nem a missão, nem o objetivo, delas ser isso, mas elas conseguem captar, a mensagem do Evangelho, elas conseguem entender, o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia contém histórias, doutrinas, e práticas morais, éticas, princípios éticos, que são extremamente simples, e serem entendidos, e captados por qualquer pessoa, uma linguagem simples, uma linguagem acessível, uma linguagem popular, então, nem os escritores bíblicos, nem o receptor original, os receptores originais, dos textos bíblicos, eram pessoas, da auto-eloquência da época, eram eruditos, eram intelectuais, não, eventualmente haviam alguns, mas a linguagem era simples, de pessoas simples, para outras pessoas simples, se você começa a exigir, ou a misturar, filosofia com teologia, e começar a exigir, que tenha um grande conhecimento filosófico, que saiba tudo de Aristóteles, e de Tomás de Aquino, não sei o que lá, você acaba, fazendo exatamente o inverso, do propósito do Evangelho, que é de ser uma coisa simples, que é captar a mensagem, de uma forma simples, porque uma das coisas que, claro, não todos os filósofos, mas boa parte deles fazem, é justamente sofismar, é você tentar defender, um erro, com argumentos, elásticos, com sofismos mentais, com falsas conclusões, que saltam do nada, das premissas, e claro, se você tem um estudo maior, de lógica, de retórica, você consegue perceber, a falha nesses argumentos, mas uma pessoa simples, não consegue perceber, por isso a própria escritura, foi escrita, numa linguagem simples, para que essas pessoas, fossem capazes de entender, então, é totalmente errado, você tentar misturar, a filosofia, com a teologia, claro, que dependendo, daquilo que você chama, de filosofia, pode ser até algo útil, para você aprender, a compreender melhor, algumas verdades, captar, alguns argumentos, saber onde está, a falha lógica, a falar, em algum argumento específico, mas, essencialmente falando, a filosofia, não é algo primordial, para o entendimento, das escrituras, porque se fosse, primordial, para o entendimento, das escrituras, os judeus, do antigo testamento, nunca ter entendido, a escritura deles mesmos, muito menos, as pessoas, as igrejas, que receberam lá, os escritos apófilos, então, isso muito antes, claro, de existir, algum estudo formal, de filosofia, nas universidades, e em pessoas, que não tinham, nenhum conhecimento, em filosofia, clássica, gringa, então, basicamente, isso que eu tinha, para dizer, nos próximos dias, eu volto, e uma mensagem importante, o YouTube, ele só está, entregando os vídeos, a partir de fevereiro, parece que houve, essa mudança, eu vi alguns canais, falaram sobre isso, para alguém, que ativa o sininho, para receber as notificações, antes, ele enviava para todo mundo, agora, só para quem ativa as notificações, então, se você quer continuar, recebendo esses vídeos, e eu pretendo, fazer vídeos assim, duas vezes por semana, mais ou menos, por aí, então, ativa o sininho, que aí, você vai receber, as notificações, e aproveita, e se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, curte o vídeo, e divulga aí, se você gostou do material, então, é isso pessoal, eu passo a todos vocês, até em Cristo, e um abraço. E aí